E aí galera, o canal Criar para Preservar Pegar aqui agora o bigodeiro Inverno Filho Dar um passeio hoje com ele aqui Eu tô muito sem tempo galera Esses últimos dias aí eu tô trabalhando muito E fico muito cansado, aí eu fico sem tempo pra gravar uns videozinhos Pra passear E hoje eu acordei cedo e vim aqui pra fazer um videozinho aqui pra vocês E dar um rolezinho com ele, né Dar um pause aqui e já já eu apareço ali E aí galera, tô aqui já Todo Inverno Filho aí, como vocês estão vendo tá Uma gaiolazinha nova Um brinquinho E tá aí galera, muito manso, muito quietinho Já aprendeu muita coisa Já esse pássaro aqui desenvolveu assim Se desenvolveu muito rápido, cara Muito rápido mesmo Tudo assim que ele tinha que aprender Ele já praticamente aprendeu Ele já come só Já bebe água no local certo Toma banho Quando dá horário assim de meio dia Ele começa a cantar, a chorriar Junto com os outros pássaros Aí tá aí, hoje eu tive um tempozinho Vim dar um passeio com ele E pra vocês verem aí a reação dele Ele fica quietinho, ele não se bate Não tem nada de brabo, nem nada disso Tipo assim, aí tem alguns pássaros Quando são novos Com o tempo assim Eles começam a ficar ariscos Sei lá, assustados Com tudo Mas tá aí, o bigodeio Inverno Filho Ele é muito quietinho assim Muito nada dele Isso é muito bom, cara Vou dar um pause aqui Eu vou atrás de umas sementezinhas Aqui pra me colocar pra ele Que ele já pega muito semente Aí galera, já tô aqui com ele Tá comendo as sementinhas ali já E é isso daí, galera Muita coisa ele aprendeu E muita coisa, infelizmente, ele desaprendeu Inverno Filho Tipo assim, ele Eu tava ensinando a ele A sair pra fora da gaiola E vir pro meu dedo e tal Isso ele tava aprendendo Pra que eu pensei que até que ele Já tinha aprendido isso bem já Só que ultimamente Quando eu abro a gaiola E boto ele pra fora Quando ele sai pra fora Ele sai em direção Diretamente pros outros pássaros Que eu tenho lá em casa Aí eu acho que mais na frente Eu vou colocar um videozinho aí Dele por cima das gaiolas lá e tal Tá voando muito bem, cara E eu tô encartando ele, viu Tô encartando ele com o canto Do bigodeiro inverno E é isso daí Ele tá churriando bem Eu acho que nesse vídeo aqui Eu vou postar ele mais tarde E se possível aí Eu vou fazer um videozinho dele Dele cantando assim Churriando Pra vocês verem aí O desenvolvimento dele Desde o cantado dele feio Até o dia que ele vai começar A cantar bonito Esse daqui Eu já já vou dar uma olhada aqui Quantos dias ele tá Completando hoje E eu acho que daqui a uns Mais ou menos um mês Só Eu acho que ele já vai tá Começando a cantar bem já Aí eu comendo a ração pura A papinha ele praticamente deixou Mas ele ainda gosta muito Quando eu Quando eu abro a gaiola A porta da gaiola E mostra a papinha Ele vem pra cima de mim ainda Querendo comer a papinha Ele gosta muito ainda Mas ele já tá pegando Semente Ração e tal Já tá Ficando adulto E é isso daí galera O videozinho de hoje Ele é curto É esse aí Eu passeando E atualizando vocês Assim Pra vocês saberem Como é que tá O bigodeiro inverno filho E tá aqui ele Eu filmei ele já Vou tentar filmar ele Cantando ali mais tarde E E E ele solto Já já lá em casa Eu quis sair cedinho Não é pra mim Passear assim Cedinho com ele Mas já já eu tô chegando Ali em casa E E faço o videozinho Dele Dele solto Lá dentro de casa Só pra lembrar galera Queria agradecer aí A todo mundo do canal Os inscritos aí Que Que tão compartilhando Demais os vídeos E que tão O canal tá crescendo Demais 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 Cara O canal tá chegando aí Eu acho que Não sei se chegou Mas tá chegando Aos 8 mil inscritos Isso é uma coisa Muito especial Muito boa Em breve vai tá chegando A 10 mil Cara 10 mil inscritos É É uma pancada De gente E é isso aí galera Eu agradeço muito aí A todo mundo tá Curtindo meus videozinhos E eu quero tá Sempre atualizando vocês Às vezes Às vezes demora Pra mim colocar um vídeo Mas é por falta de tempo E por falta assim Também de um celular Que no meu celular Ele só filma Com a câmera frontal Mas em breve Vai dar certo aqui Em breve Eu vou comprar um celular Novo aí Com a câmera Com a câmera melhor E vou fazer uns vídeos Bem melhor pra vocês E é isso aí galera Agora eu tô chegando Ali em casa E E vou fazer um vídeozinho dele De querer ir pra adquirir E ir pra Pra gaiola dos outros passarinhos E aí galera Não deu pra filmar Ele Tinha entrado pra dentro Aí quando ele saiu Ele saiu de uma vez pra fora É isso aí É isso aí É isso aí Meu dele Inverno Filho Em breve eu faço um videozinho dele Cantando Lá de fora da gaiola Muito brincalhãozinho Fica rodando pra lá e pra cá Fica beliscando os palitos Ó Lá vai ele Ó O Papa Fica muito bravo Cara Quando ele vai pra cima Da gaiola dele Aí é O Papa Fica muito valente Cara Assim Enche todinho Fica piando E pra me tirar O inverno Filho Dali de cima Ai ai Viu Hoje em dia Pra me tirar Ele dali de cima Só se eu pegar Na gaiola E tirar ele daqui Pra ele ir pra cima Da outra Porque ele não sai não De jeito nenhum É um malandro No fim Meu Papa Bravo aí Vou tirar ele daqui Galera Eu vou dar um pause Aí pra vocês Aí galera Consegui tirar ele Agora Vou fazer o seguinte Vou tentar pegar ele Na mão aqui Segurar ele Assim na mão Vai ser difícil Pra caralho Que ele não Não deixe de jeito nenhum Mas vocês vão ver A valentia dele Quando eu pegar ele Na mão Vou tentar pegar ele Aqui agora Vocês vão ver Que ele vai voar Ó Já era Sempre vai pra cima Daquela Do Papa Aí Eu vou dar um pause Aqui Eu vou pegar ele E aí E aí Caraca, é um malandro Aí galera Ele se joga, se entrega assim, fica deitado no cima da minha mão Quando eu vire ele de cabeça pra baixo Ele pensa que tá preso, sei lá o que é E fica bem quietinho galera Papo cheio aí Quando você vira ele de cabeça pra baixo ele fica mesmo e não sai mais não Muito valentezinho Isso aí Gaiatinho que sorria Mas sempre vai pra cima da gaiola galera Roda, roda, roda a casa todinha Mas sempre tá aqui em cima Isso é o bom Eu por mim galera Eu deixava ele o dia todo solto aqui galera Mas aqui tem muito gato e tá aí ó Tem essa janela e tem a porta aqui que Entra a minha família Aí se deixar, se der um vacilo o gato entra e pronto Aí acabou a história Então pra evitar isso Eu deixei ele na gaiola Mas por mim eu deixava ele solto Porque ele brinca Ele vai pra dentro da gaiola sozinho E esse é o dia a dia dele aqui Muito fofinho Ele ficou bem quietinho Gaiatinho pra caralho Mas é isso aí galera Vou dar um pause aqui E eu acho que o próximo vídeo aí Vai ser dele Ele chorreando, ele cantando E é isso aí Hoje foi só pra atualizar vocês aí Como é que tá o vídeo do inverno filho Meio